Quem está vencendo as eleições agora no segundo turno, esquerda ou direita? Uma das coisas mais significativas que a gente tem que notar nesse período da redemocratização é que pela primeira vez nós estamos podendo falar como europeus ou como americanos numa eleição. Nós estamos podendo falar em esquerda e direita. Ninguém mais está se escondendo em torno da ideia de que é social-democrata. Porque não sei se vocês repararam, há até pouquíssimo tempo, todo mundo que queria se viabilizar na direita tinha que se declarar social-democrata. Os mais jovens não sabem, mas se pegarem no YouTube as campanhas do Maluf e do Collor, vocês vão ver que propostas iguais à da direita do Bolsonaro eram defendidas por eles com uma capa de social-democracia. Ou seja, as pessoas não podiam se identificar com a direita. Por quê? Porque a direita havia ficado como sendo a vilã de tudo que ocorreu no mundo de ruim. Sem dizer que também não teve culpa. Claro que teve culpa. Ninguém tem sua fama sem culpa. Mas então não se dizia que era comunista, mas também não se dizia que era, digamos assim, de direita. Porque ser de direita significava ser fascista. Agora é a primeira vez que as pessoas estão dizendo sou de direita, sou do partido do Bolsonaro. Claro, tem muita gente dizendo isso sem saber o que está dizendo. Se soubesse, não diria. Mas tem muita gente dizendo isso e assumindo uma postura de direita, inclusive com agressividade. Inclusive dizendo assim, eu não quero de jeito nenhum que as pessoas sejam iguais. Eu não quero que diminua a distância social. Eu não quero políticas para a minoria. Inclusive dizendo isso. Eu praticamente acho que quando uma sociedade se explicita, ao contrário do que muita gente está dizendo aí, que é o ódio, ódio, ódio. Eu acho que quando uma sociedade se explicita nas suas diferenças, nas suas divergências, quando uma sociedade pode fazer isso, ela está no seu melhor momento. Eu não gosto, nunca gostei da política brasileira, porque ela veio marcada pela ditadura militar. Na ditadura militar você não podia dizer que você era de esquerda e você não podia dizer que você era direita. Você não podia dizer esses termos. Porque esses termos significavam que havia politização. E a ditadura militar foi feita para despolitização. A ideia que o Castelo Branco fazia dos políticos e a ideia que os militares que deram o golpe em 1964 faziam dos políticos, e por isso eles se diziam revolucionários e não golpistas, é que todo político era desonesto. Todo político trazia a marca da política. E a marca da política era a marca dos partidos. E era preciso tirar os partidos, ficar sem partição, para unir o Brasil. Então todo mundo tinha a ideia de que, dentro do corpo militar, que o Brasil é que precisa ser governado, e não o governo dos partidos para governar o Brasil. De modo que a ditadura militar tinha uma disposição muito grande no sentido de dizer nós não permitimos, nós permitimos a oposição, por isso criamos o MDB e criamos a Arena. Esses dois partidos, uns é da situação, outros é da oposição. Então nós podíamos falar em situação e oposição. Mas quem saísse fora desses dois partidos estaria fazendo não oposição, mas contestação. Então era permitido a oposição, mas não era permitido a contestação. Isso era dito, isso era dito pelo S, ou a entidade nuclear dos militares, que se intitulava Sistema. Ou seja, se nós saímos no sentido de querer fazer um outro jogo, sem ser esse jogo, Arena MDB, nós estaríamos fazendo contestação. E isso nos tirava da narrativa mundial. porque a narrativa mundial entendia que dois partidos assim, impostos, não eram partidos, e isso aqui não era uma democracia, era uma ditadura. E a revolução não era uma revolução, era um golpe de direita. Quando nós saímos para a redemocratização, nós ficamos com esta marca. A marca de que a esquerda havia lutado contra a ditadura, a libertação da esquerda de ser terrorista e passar agora a ser aquela que defendeu o país contra a ditadura. Isso tem muito de verdade, isso tem muito de verdade. Ainda que a esquerda tenha defendido a redemocratização, mas com um horizonte, com um horizonte totalitário, que era o horizonte do comunismo stalinista. Mas ainda assim tinha muito de verdade. Muitos da esquerda lutaram pela redemocratização e eram comunistas num sentido muito lato da palavra. Não queriam um outro regime totalitário, não. Mas, independentemente disso, a questão é que a nomenclatura que foi para o jornalismo, a nomenclatura que foi para os livros, a nomenclatura que foi para a nossa conversa, demorou para ser uma nomenclatura onde as pessoas podiam, de fato, assumir posição. Veja, nós viemos a assumir posição, nós não viemos a assumir posição no governo Fernando Henrique, já nos anos 90, ainda não, ainda nós não falávamos em esquerda e direita. Assim, abertamente, da pessoa se assumir. Nós passamos todo esse período do governo Lula sem essa nomenclatura. Agora, pela primeira vez, pela primeira vez, nós estamos podendo ser quem somos. Pela primeira vez, o Brasil está realmente numa democracia. Realmente, nós entramos na narrativa europeia e americana. Nós agora fazemos parte do mundo. Há uma direita, há uma esquerda, e as pessoas estão defendendo. Pela primeira vez, elas estão sendo sinceras naquilo que elas falam. Ninguém mais está com medo de dizer que quer que os ricos ganhem dos pobres. Ninguém mais está com medo de dizer que quer que os pobres ganhem dos ricos. Ninguém mais está com medo de dizer absolutamente nada. As pessoas estão dizendo. As pessoas estão claramente dizendo. E muitos de nós ficam chocados com isso. Mas se a gente pensar bem, isso foi o que a gente pediu. A gente pedia o fim da hipocrisia na política. A gente pedia uma política autêntica. A gente pedia o direito de poder se manifestar. E as pessoas estão se manifestando. É claro que nós temos junto disso uma legislação que é muito mais liberal, democrática e mais esquerda do que fascista. Então, de certo modo, a direita fica menos acomodada na legislação que nós temos. A nossa Constituição de 88 e as nossas leis proíbem discriminação, proíbem racismo, proíbem... De certo modo, proíbem a xenofobia, embora as leis sejam muito brandas para isso. O feminicídio agora é condenado. Tem a Lei Maria da Penha. Então, tem uma série de salvaguardas do Estado Liberal Democrático que tem um olhar à esquerda. Ou seja, na nossa Constituição venceu a democracia liberal com um olhar à esquerda. Inclusive, os direitos trabalhistas da nossa Constituição, que o Temer solapou agora, eles são direitos vindos de uma Constituição que o próprio Ulisses Guimarães dizia. Uma Constituição cidadã. Cidadã no sentido de elevar a cidadania para além da categoria formal, para entrar em conteúdos da cidadania. Então, de certo modo, essa Constituição é mais progressista do que todas as outras que nós tivemos. e ela empurra um pouco a direita, ou pelo menos a extrema-direita, para fora do jogo. Mas, mesmo assim, ela permite que a extrema-direita viva, sobreviva, e a extrema-direita só não pode pregar a violência. Só isso. E não pode pregar, não pode abertamente pregar o racismo, o xenofobismo, a violência contra as mulheres, e patati, patatá. Enfim, tudo aquilo que o candidato de direita agora, o Bolsonaro, está tentando não declarar e mentir que um dia ele declarou. Mas, como deputado, ele declarou. Então, ele vinha da extrema-direita e vai, talvez, continuar pela extrema-direita. Mas, como o presidente agora, que ele vai ser, provavelmente, porque ele está na frente das pesquisas, ele vai ter que não cometer atos que ele vinha cometendo como deputado. Ele dizia, eu sou deputado, eu tenho prerrogativa parlamentar, eu tenho proteção do parlamento, tenho imunidade parlamentar, então eu falo o que eu quiser. Agora, como presidente, ele vai poder fazer mais ainda, falar o que quiser. Só que agora, como presidente, a cobrança internacional e nacional também vai ser maior para ele não falar o que ele quiser. Então, embora a direita esteja mais, digamos assim, mais coarquitada que os liberais e a esquerda em relação à Constituição, é uma Constituição que permite que ela exista. E ela está existindo, está se pondo, está se manifestando e, de certo modo, está até se manifestando para além do que a gente esperava que ela iria se manifestar. Tem muita gente na televisão dizendo vote em mim porque senão a esquerda ganha. Isso nunca existiu no Brasil. Às vezes dizia vote em mim porque senão fulano de tal ganha. Mas assim, às vezes até existia a direita vai ganhar, a direita não pode ganhar, mas a própria direita não se dizia de direita. Então, agora não, agora as pessoas estão com um palavreado mais claro e isso ajuda muito a consciência política do eleitor, a consciência política da juventude. Porque a juventude agora começa a perceber e cresce numa situação onde tomar posição política é bom, é certo, é correto, faz parte da cidadania. A minha geração não podia tomar posição política porque não fazia parte da cidadania. Você podia ser são paulino, você podia ser católico, você podia ser protestante, você podia ser espírita, você podia ser palmeirense, você podia, tem várias possibilidades de você ser alguma coisa, você podia ser engenheiro, médico, mas você não podia ser esquerdo ou de direita. Então, você tinha consciência da vida social, mas não tinha consciência política. Depois de 40 anos de democracia, a gente vê que as pessoas estão adquirindo consciência política. E não tem que estranhar isso, tem que dizer, poxa vida, que bom, baixou o grau de hipocrisia. Estamos vivendo numa sociedade onde talvez haja mais grosseria, não se colocar, mas a grosseria faz parte do fim da hipocrisia. Quando você chega na casa de alguém e fala, gostou da comida? Não, não gostei. Nossa, como foi grosseiro? Você pediu que eu fosse sincero, que eu não fosse hipócrita, eu falei que não gostei. A gente estranhava esse comportamento nos europeus e às vezes nos americanos. Mas talvez a gente repetia isso do ponto de vista político, o brasileiro gentil, o brasileiro cortês. É interessante que isso esteja acabando no âmbito da política e as pessoas estejam podendo dizer, estejam podendo dizer claramente. Agora, o que eu tenho medo é que as pessoas estejam podendo dizer, mas as outras não queiram ouvir. Aí é o problema. A direita à esquerda, ah, eu estou podendo falar? Estou podendo falar. A consciência política melhorou porque cada um está podendo assumir? Sim. Mas então nós temos que também poder conviver com isto, poder ouvir o outro dizer e dizer por que você não concorda com ele. Então, essa segunda fase é que ainda está engatinhando, que é a fase não só de se assumir, mas de entender que o outro também se assumiu e você tem que escutá-lo e ele tem que escutar você. Escutar no sentido de escutar mesmo, mas não no sentido de tolerar. A tolerância é uma coisa muito ruim. Ela é um preceito liberal. Nós precisamos saltar a tolerância para ir em sentido da convivência. Não é simplesmente você dizer política é política e eu não vou perder amizade por política. Não. Perca sim. Perca sim. Há várias posições políticas que exige que você perca amizade. Claro. Sujeito é de direita. Ele defende uma política, por exemplo, que é acabar com as cotas. Você explica para ele que acabar com as cotas é manter o preconceito. Ele diz para você que não. que ele não está nem aí com o preconceito. Que na verdade está havendo preconceito é contra o branco. Então, você diz para ele que você é racista e não quer mais amizade com você. Entendeu? A mesma coisa é do lado contrário. O sujeito é uma pessoa de esquerda. Ele diz para você olha meu amigo eu não acho que uma sociedade deve existir ricos e pobres numa distância tão grande. Eu acho que o Estado deve ajudar os pobres. Acho que o poder público deve ajudar os pobres para eles terem. O outro fala para você não, não quero saber disso. Não quero essa política para mim. Por quê? Porque pobre é pobre, rico é rico e se o pobre quiser ficar rico ele que trabalhe. Ele que trabalhe. Esse negócio de igualar todo mundo através do Estado isso aí é ajuda. É ajuda, é esmola. Eu não quero mais amizade com você porque você gosta de dar esmola. Está vendo? Eu estou traduzindo as posições em forma de caricatura de um e de outro para você entender como que você pode chegar ao ponto de perder amizade. Ué, pode, não tem problema. Mas a maioria de nós não vai fazer isso. A maioria de nós não vai perder amizade, mas vai ficar com rosgas da eleição que depois passa. Que depois passa. Que depois fica só no ambiente dos mais fanáticos. E assim é que as coisas vão andar. essa consciência precisa se explicitar. E agora no plano do segundo turno o que eu vejo de positivo é isso. Eu vejo o Dória dizendo aqueles caras de esquerda não podem ganhar. Eu vejo o Bolsonaro dizendo a esquerda está na prisão, é corrupto, o Lula é presidiário, não pode governar o país. Olha quem está por trás do Haddad. Ou seja, a esquerda se corrompeu o PT se corrompeu e puxou uma boa parte da esquerda, então agora pague o preço. Pague o preço. Aí o PT responde encolhido, tira o vermelho, perdeu o verde amarelo que o Lula estava pondo no peito, perdeu para o Bolsonaro o verde amarelo, entregou a bandeira para a direita, agora está reclamando. Cometeu uma série de erros, está pagando o preço agora, a direita está podendo acusar, mas seria muito ruim, muito ruim para o país se a direita pudesse chamar a esquerda de corrupta, mas não pudesse dizer eu sou de direita. O bom é a direita poder chamar a esquerda de corrupta e poder dizer eu sou de direita. E vai ser muito bom porque a resposta da nova esquerda que vai surgir vai ser excelente. O Lula quer ficar ainda como coordenador das esquerdas lá da prisão, mas vai ser duro para ele. por quê? Porque o antipetismo cresceu de uma tal maneira que boa parte daqueles que apoiaram o PT, mas que já não eram mais do PT, estão repensando. Estão repensando e falar peraí, calma lá. Por que eu entrei nessa via de apoiar o PT só porque o PT era o maior partido de esquerda? Não, não. Não, não. Se a direita está tendo orgulho de ser de direita, eu vou ter orgulho de ser de esquerda e me dizer que não sou petista e vou criar uma outra via pela esquerda. Nós temos que sair desse... Agora que nós assumimos a nossa consciência política dos dois lados, agora sim é que nós temos que sair dessa ideia de que a política se resume a xingar o outro de ladrão. A próxima eleição tomara que a gente não tenha mais que ficar falando eu sou honesto fulano de tal ladrão. Tomara que nós possamos sair desse debate e ir para a próxima eleição dizendo eu tenho uma política de direita. E o outro falou eu tenho uma política de esquerda. Ou seja, não estamos mais discutindo corrupção porque agora estamos discutindo planos de governo para o país que são planos de governo político para o país ou andar por aqui ou andar por ali. Os Estados Unidos faz isso, a França faz isso, a Espanha faz isso, Portugal faz isso. Países como nós que chegamos mais tarde na democracia ou como a Rússia não tem conseguido fazer isso. A Rússia é Putin ou não Putin. Até pouco tempo a gente era Lula ou não Lula. Não. Esse segundo turno mudou de figura e está ficando muito bom que seja assim. Está ficando muito bom. É ótimo ver o Haddad tendo que pagar o preço da burrada do PT. É ótimo, tem que pagar, ué. Por que que não? Ele não quis ser o candidato? Ele não quis a herança do Lula achando que a herança era só positiva? Não, tem a herança negativa. Tem o Palocci, tem o Zé Dirceu, tem o Mensalão, tem o Petrolão. Isso fez com que a esquerda perdesse a moral. Isso fez com que as pessoas olhassem para a política de identidade, para a política relativa aos pobres, como sendo falsa. Então, cabe também agora nós esperarmos o Bolsonaro e na primeira atitude dele dizer que você falou que ia privatizar, mas não privatizou. Você falou que não ia entregar cargo, mas entregou. Você falou que era de direita, mas você está sendo de extrema direita. Entendeu? Agora é a hora de nós sairmos dessa desgraça de temos que entrar numa campanha e falar eu apoio o Lava Jato. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Eu apoio o Lava Jato. O Lava Jato é questão de polícia. Candidato não tem que falar essas coisas. Isso aí deveria ser uma coisa secundária. Ou seja, ser honesto deveria ser a coisa básica da política. Como é no exterior. Como é no exterior. Os escândalos. eles acabam ficando os escândalos financeiros e sexuais eles acabam ficando secundários na política no exterior porque os programas são tão fortes e o voto é tão pragmático que as pessoas pensam no bolso. Mas nós nunca pudemos fazer isso. Por quê? Porque faltava essa definição. Faltava essa definição de política. Agora está mais ou menos claro na população o que uma direita defende e o que uma esquerda defende. E está mais ou menos claro também para a população como que no segundo turno essa esquerda se molda para chegar mais perto da direita e como que a direita se molda para chegar mais perto da esquerda e dá para avaliar o grau de sinceridade dessas duas moldagens. Eu recebi uma propaganda fantástica hoje. Eu não sou PT mas defendo isso 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 ou seja a primeira vez que o PT tem que fazer uma campanha onde a primeira frase que ele diz é eu não sou PT. horrível mas pague o preço talvez daqui a alguns daqui a alguns anos o Bolsonaro tenha que fazer a mesma coisa vote na direita mas porque a direita não é mais o Bolsonaro talvez ele tenha que fazer a mesma coisa dependendo do governo que ele fizer e nós a população nós somos os cobaios desse pessoal vai fazer o que? A democracia é isso a gente entrega o poder para eles e depois passa a cobrar com os mecanismos populares que a Constituição tem e na última instância como Ulisses Guimarães diz político só tem medo de povo na rua em última instância vai para a rua pede impeachment de novo pode até virar uma tradição pedir impeachment a todo governo fazer o que? o importante gente é que nós estamos caminhando para uma maior consciência política e se essa consciência política tem algumas consequências que são a violência nós temos que entender a seguinte coisa o americano já matou dois presidentes já atirou no Kennedy atirou no Lincoln ué às vezes a sociedade se polariza americano já fez guerra civil para manter a cabolia e a escravidão a Rússia para se modernizar fez uma revolução comunista e depois voltou ao capitalismo mas o comunismo modernizou a Rússia e foi um negócio sangrento nós temos que começar a entender que que nós que nós não temos que ter medo dos conflitos nós temos que ter preocupação para não não cair neles nos conflitos armados e violentos mas não temos que ter medo do radicalismo e das divergências nossas porque se nós tivermos medo disso significa que nós temos medo da vida temos medo de viver temos medo de assumir paixões e aí nós vamos ser aquele eterno povo acusado pelo mundo todo do jeitinho da hipocrisia que aqui nada se resolve que aqui tudo é velado felizmente felizmente agora não tem mais não tem mais nenhum véu foram tirados todos os véus as pessoas estão dizendo aquilo que elas são algumas até com com a afrontosamente afrontosamente bom ótimo agora é a hora de escolher os lados as posições abrir o jogo isso vai dar uma clareza muito grande para a juventude isso vai fazer uma juventude a pensar melhor o Brasil vai sair melhor dessa possibilidade de se explicitar de explicitar posições a nossa consciência política vai ajudar a consciência social vocês vão ver vocês vão ver tem muita gente reclamando de de ódio de desgraça mas tem um lado muito positivo nesses conflitos todos vamos tá lavando a alma do Brasil poder se dizer de um lado e não ter mais que falar fulano de tal ele está do meu lado mas na verdade ele não é isso tá que era a desgraça toda fizemos a campanha do Collor o tempo todo tendo que engolir aquele Collor com um discurso completamente direita se dizendo social-democrata ou então tivemos que engolir durante anos um partido chamado PSDB Partido Social-Democrata o partido mais neoliberal que eu já conheci na minha vida se chamava Partido Social-Democrata acabou foi pro buraco que bom que foi pro buraco que ótimo temos que parar com essa hipocrisia os caras montem partidos é pena que o partido do Bolsonaro chama PSL que é outra mentira também Partido Social-Liberal social ele não tem nada ele é um partido liberal deveria se chamar Partido Liberal-Nacionalista alguma coisa assim ou Partido da Pátria alguma coisa assim que lembrasse a extrema-direita seria até melhor mas pelo menos de assumir assumir a posição já está bom porque esses partidos cujo nome é sempre o contrário daquilo que eles pregam também é um pé no saco então está faltando também os nomes dos partidos serem mais condizentes com as suas doutrinas e com as suas pessoas mas enfim nos livrar nos livrarmos porque o Fernando Henrique era social-democrata eu sei que ele era eu sei que ele era mas o governo dele não foi social-democrata o governo dele não foi um espelho do que ele pensa que queria do que ele queria ser ou seja ele se mantém ao lado do Clinton não durante o governo ele não se manteve durante o governo ele fez uma política muito mais à La Tatiana do que de Clinton eu sei que a imagem que ele quer passar para o mundo é de uma social-democracia para ele eu sei disso mas não conseguiu não conseguiu eu sei que o Lula gostaria de passar a imagem de um cara à esquerda sem ser um populista mas não conseguiu ele virou um populista de esquerda eu sei que ele não gostaria de terminar na cadeia sendo chamado de corrupto mas ele pisou na bola ele pisou na bola ele se deixou corromper e foi para a cadeia você pode falar ah Paulo mas o Bolsonaro está enganando todo mundo porque ele não é desse jeito que ele está falando as pessoas sabem que ele não é desse jeito que ele está falando agora porque ele falou tudo no passado diferente mas as pessoas estão se identificando com ele também no passado aí você fala puxa Paulo mas você está comemorando o fato de ter fascista no Brasil ué quer dizer que todo mundo tinha que ser social-democrata todo mundo tinha que ser esquerdo todo mundo tinha que ser centro meu Deus que saco isso será que será que a gente quer uma democracia mas de uma hora que a democracia começa a funcionar não pode mais tem que voltar a arena e MDB da ditadura militar ou seja todo mundo não falar mais de política então por que saímos da ditadura não foi para enfrentar os conflitos então que eles venham que eles venham é isso gente a cerveja que eles venham o caminho Obrigado.